Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas novamente a essa terceira aula sobre o curso de operação de áudio. Eu sou o professor Bruno Hernandes e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês então alguns tipos de microfones, como usar e como fazer funcionar. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem vários tipos de microfone, com vários formatos, tamanhos e aqui na verdade só tem uma parcela deles, porque a gente tem muitos outros. Então eu separei essa aula aqui para a gente tratar de um tipo de microfone específico, que é o microfone mais comum da gente ver e da gente poder trabalhar, que é o microfone dinâmico. Não vou entrar em muitos parâmetros e aspectos técnicos de como funciona o microfone dinâmico, e vou trabalhar um pouco mais dessa parte prática de como usar. Mas os microfones dinâmicos são esses tipos de microfone aqui. Eles têm uma cápsula dentro, tem uma bobina dentro. Essa bobina funciona basicamente como se fosse o nosso ouvido. Então ela capta as nuances das ondas sonoras, ou seja, o ar movimentando ali, transforma aquilo num sinal eletromagnético e manda para o cabo, manda para a caixa de som para a gente fazer aquele som ser amplificado. Então, como eu disse antes, esses microfones são os microfones mais comuns da gente ver e da gente trabalhar. Normalmente a gente vai ter os microfones dessa forma aqui, sendo principalmente para a voz, e alguns outros microfones dessa forma aqui, justamente para captar alguns instrumentos, amplificadores, tambores, percussão, enfim. Mas eles funcionam de uma forma muito parecida. E a gente pode entender que o microfone funciona basicamente como se fosse uma lanterna. Então, para onde a gente está apontando aquela lanterna, seria para onde a gente está iluminando, porém, para o microfone é basicamente a mesma coisa. Para onde a gente está apontando o microfone, é onde a gente está captando mais aquele som. E é claro que dependendo do formato do microfone ou formato da cápsula, ele vai ter sons entrando de lado, às vezes até por baixo, mas a gente vai falar disso um pouquinho depois. Vamos pensar que sempre onde está a boca do microfone ali, é onde a gente tem que apontar para a nossa fonte sonora. Para a gente ligar o microfone, nós usamos esse tipo de cabeamento aqui, que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente daqui em algumas aulas, mas é o cabo XLR. Então, a gente vai ter dois plugs diferentes. Um deles, a gente vai pegar o microfone e vai ligar ele por baixo, e no outro a gente liga na mesa de som, justamente para aquele sinal que está entrando no microfone, passar pelo cabo e entrar na mesa de som para a gente poder equalizar e depois amplificar. E uma outra coisa importante para a gente entender é que esses tipos de microfone dinâmicos aqui, eles precisam de um pré-amplificador para funcionar. Ou seja, isso pode vir da nossa mesa de som ou da interface. Ali a gente vai colocar ganho no microfone, deixar ele mais sensível, para que a gente consiga captar melhor as ondas sonoras e o som que está vindo da fonte sonora. Maravilha, gente! Nesse vídeo a gente entendeu e conheceu alguns microfones dinâmicos. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês alguns microfones que são um pouco diferentes e tem padrões de funcionamento um pouco diferentes também. Volto a falar, se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para você, assim que a gente colocar um vídeo novo, já ficar sabendo e já poder assistir. A gente se vê no próximo vídeo, gente! Obrigado e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend